A menina morreu depois de cair da garupa da moto do padrasto. Meu Deus do céu, o acidente foi flagrado por uma câmera de circuitos de segurança. Sobre esse assunto eu converso agora com o delegado Luciano Santos da Silva. Oi doutor, tudo bem? Bom dia. Olá, bom dia, tudo bem. Como que aconteceu esse acidente? A menina estava com equipamento de segurança, com capacete? Como que foi isso? Bom, segundo as informações que nós já levantamos, nós já instauramos inquérito para apurar essa situação. A criança estava deslocando em uma motocicleta com um padrasto aqui na avenida principal de Porangatú. E por algum motivo o padrasto, o piloto da motocicleta, acabou se desequilibrando. A gente está apurando para verificar se foi por conta de uma vala que foi feita pela prefeitura. E ele desequilibrou e caiu. Quando ele caiu, a criança que estava atrás, ela estava com capacete, o veículo estava regular, sendo um tipo de irregularidade. Quando ele caiu, a criança foi lançada para a lateral da rodovia e acabou sendo atingida por um caminhão que estava deslocando no mesmo sentido. Era uma avenida de sentido ônibus, na mão que eles estavam. Quando ela caiu, ela fatalmente foi lançada praticamente para debaixo da roda do caminhão que acabou passando por cima dela. Que tragédia, hein, delegado? Agora, tem dois fatores aí. Primeiro, que a população sente uma dúvida, né? No transporte adequado de crianças em motos. Qual que é a orientação? O que a lei diz? A partir de quantos anos pode ser transportada essa criança atrás ali na garupa? Tem que ser na frente desse motociclista? Como funciona a lei nesse caso, doutor? Na idade dela, 10 anos, ela poderia já ser conduzida, transportada por motocicleta, desde que com os equipamentos de segurança, o capacete, não tinha nenhum problema, não. Desde que a criança já tenha condições de ficar na motocicleta, no caso dela não tem nenhum tipo de problema. E aí a orientação é essa, né? Colocar um capacete adequado, né? Às vezes o capacete é maior do que a cabeça da criança e acaba ficando folgado. No caso dela, a morte não foi por conta da ausência de medida de segurança, né? Até porque, como falei, o motorista era habilitado, o piloto era habilitado, a motocicleta estava um dia. E a gente está trabalhando com a hipótese de uma fatalidade mesmo, não por ausência de segurança. Agora o senhor falou de uma outra situação. Era um buraco, uma vala ali aberta, seria isso mais ou menos, que talvez tenha se deixado pela prefeitura, o que fez esse motoqueiro, né? O padraço dessa menina acabar se desequilibrando, caindo ali e isso aconteceu, a tragédia. Isso está sendo investigado. O que tinha ali? Que obstáculo era esse, delegado? A prefeitura aqui local está fazendo o que eu acredito ser uma vala para escoamento de água na lateral da avenida, na parte interna. E essa vala, ela é razoavelmente funda, assim, né? Para fins de... Que suficiente para desequilibrar um motocicleta. Quando a polícia chegou ao local, não havia sinalização de perigo. Então, há uma grande possibilidade que essa vala feita para escoamento de água, né? Tenha sido um dos fatores principais para causar o acidente. Pela imagem é possível ver que o motociclista acaba perdendo o controle da motocicleta, né? Pela roda dianteira, né? Então, provavelmente, essa vala acabou desequilibrando o erro. Então, essa vala foi construída pela prefeitura e no momento que a polícia chegou, né? Ela não estava sinalizada. É óbvio, a investigação ainda está no início. Pode ser que, ao final, a gente conclua que essa vala não tenha sido a causa do acidente, né? Não tenha influenciado. Mas, ao que parece, neste momento, ela acabou influenciando e causando esse acidente. Delegado Luciano Santos, a Silva, obrigada pelas suas informações aqui no Goiás no Ar. Um ótimo dia para o senhor. De nada, é um ótimo dia também. Até mais. Até mais. Você viu aí, né, gente? Uma sinalização inadequada pode ter, sim, sido a causa desse acidente, dessa tragédia. Mas a polícia segue investigando para saber o que aconteceu. E, claro, essa família está dilacerada nesse momento, né? A gente tem que orar por eles.